Tá gravando, quando aparece um negócio, tá gravando? 1, 2, 3, tá gravando? 3, 4, 5, 6... Deixa eu ver esse vídeo... 1, 2, 6... Tá, pega aqui. Ai, Jesus... Salve, galera do canal, é E3 no ar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, é o seguinte, já vai deixando aquele lacone aqui, se inscrevendo no canal se não for inscrito, e ativando... Vai dar risada! E ativando o sininho de notificação do grupo, porque o vídeo tá vindo daquele jeito. Mano, talvez é o seguinte, mano. Hoje, né, vamos trazer um negócio bem diferente, que eu não trago no canal, né? É bem difícil trazer, na verdade. E eu já trouxe... Ai, que risada! A gente já trouxe, foi o... Eu nunca com o meu amigo. Agora vai ser quem é mais provável que vai ser. Daí eu trouxe aqui a Stephanie, o meu irmão... Nossa, dá risada, né? Tá, mas enfim. Daí a irmã dela também separou umas perguntas pra nós aí, porque eu nem sei quais são as perguntas, ela também não sabe. Então vai ser surpresa pra nós. Então vamos começar dessa enrolação, e assim papo, tá bom? Quem é mais provável de talaricar? Talaricar. Que eu acho? Ah, que eu... Tá, eu... Não! Não, tá, eu... Não, isso aí já aconteceu uma vez só. É você? É. É eu. O caso que foi assim, ó... Eu fui numa festa, só foi só pra curtir, sabe? Eu tava ficando, ainda tava ficando. Sim. Então sério, daí... Não sei se tem, era aniversariante, ela tava namorando, mas com um cara lá. O namorado dela chapou, nesse dia, no aniversário dela. E aí, ela... Sei lá, ela tava bêbada também, e ela veio dando em cima de mim, sabe? Eu falei assim, não, eu não vou ficar com ela na hora. Ela falou assim, não, mas não dá nada, não, ele tá lá em cima. Eu falei assim, ai, então já era. Já era ficando. Mas... Mas só foi isso daí, eu amei só. Eu não faço mais isso, eu sou um menino decente, tá? Quem é mais provável de dar PT depois de dois copos? Eu! Eu não. Eu nem bebo. Eu também... Ah, eu bebo, mas eu não dou PT. Sério, eu não bebo. Aí, tá. Ah, deixa eu sim. É, mãe. Ah, tá. Tá meio confuso, mas o próximo. Quem é mais provável de fugir de casa? Ah, tem que vir. Por quê? Porque sim, eu sou loucante. Ah, eu não canto as ideias. Quem é mais provável trair um namorado ou ficante? Ela? Agora não, né? Mas... Você tava namorando? Não, não tô. Tá. Pode contar o que você tava falando? Agora não, mas antes sim, porque eu também não tava. Ah, tá. Mas não entendi. Tá bom. Tá certo? Ah, isso não era provável de fazer isso. Hoje não, hoje em dia não. Ah, tá bom. Tá certo. Quem é mais provável pedir pra ficar com o outro? Como assim? Um com o outro. Ah, aí não dá. Aí não dá. Não, eu achei que assim. Não, eu não. Não, eu não. Oi, minha namorada vai cortar meu pescoço. Olha aí. Corta essa parte. Não, não corta não. Não vai deixar. Ai, meu Deus. Olha, ela tem o sino, não sei se eu não me engança. É sério, né? Tá bom, releva. Não, releva. Não dá nada, não. Depois eu me viro com ela lá. É, mas é pra deixar. Ah, vai, vou deixar. Ai, vai. Quem é mais provável se acaso ficarem e se apegar? Se apegar em uma pessoa? É. Você tá olhando o dela pra mim. Eu não li. Você? É. Quem é mais provável... Não, essa não. Não, vou parar aqui. Ah, tá. Tá. Já entendi. Quem é mais provável eu ser preso? Calma. Olha, eu não tô olhando. Acho que... Mas quando você vem? Tô 18. Ai, eu dá pra... É eu. Rouba um banco. Ai. Não, é. Talvez sim, talvez não. Quem é mais provável esquecer aniversários? A data de aniversário. Um, outro. É. Eu? Eu sou bem esquecidinha. Só eu lembro da minha namorada por causa que eu marquei na agenda. Ah, isso é olha a agenda. Isso é olha a agenda. Isso é olha a agenda. E da minha mulher amiga também, eu não sei. Eu até esqueci. Acho que é... Outubro, sei lá. Ela vai me xingar. Mas é isso. Eu tenho um abnésico. Quem é mais provável casar por dinheiro? Ela. 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 É. Olha, atenção. A minha mãe tá falando. Ela também. Olha. Cuidado, hein. Pegou o posto. Quem é mais provável rir no momento errado? Os dois. E qualquer coisa do risado? Não. Essa daqui não tá falando de dar risada desde o começo do vídeo. Começou vir a dar risada. Quem é mais provável cuidar do outro quando estiver doente? Nossa, mas cuidar um... Então é nós dois, né? Um do outro. Você cuidaria dela? Tudo. A tarde. Moramos. Tá, cuidado no sentido de ajudar. É isso aí. Quem é mais provável usar drogas? Eu não. Eu não. Eu não. Quem é mais provável mentir durante essa brincadeira? Por que eu? Por que eu? Você fala a verdade. Ela tá bem barça. Ah, então... Tô me esquecido. Quem é mais provável causar uma briga? Causar uma briga? É. Ela. Ela. Viu? Eu sou calmo. Eu não gosto de briga. Só as vezes que eu me estresse. Ah, você acabou de responder. Quem é mais calmo? Quem é mais provável ser mais calmo durante uma discussão? Viu? É. Eu gosto mais de conversar, sabe? Não é qualquer coisinha. Me gera uma porrada. É. Se for minha namorada, né? Você vai ter que conversar muito com ela. É, eu vou ter que conversar. Eu vou ter que conversar com ela. Tá. Mas, tá ligado. Ela vem querendo causar uma... Ela não deixa eu ajudar. Ela vai ver mesmo. Ela sim, minha mãe. Ela é mais expressão. Não sou ela. Hã? Você gravou o vídeo? Já avisei. É. O que que ela tá falando? Ela... Não. Ela não me deixou. Ela não deixou eu ir pro... Pra vai dar preto que ia ser hoje à noite. Ah, eu ouvi isso. Pra gravar o vlog. Eu assisti. Ela não deixou. Ela quase que não deixou eu ver aqui pra mim. Ela faz assim, vou... É só um vídeo. Não precisa ganhar dinheiro, ó. Não, ela fala assim, ah, faz o que você quiser. Ela tá no retiro, sabe? Ah, sei. Quem é mais provável ficar louco? Calma. Louco? Que ela? Nunca fiquei. Já falei? Louco de que sentido? Louca. Deu abimental. É ela? É. Ela? Não, eu. Esse dia eu tava ficando todo, velho. Duro que ser qualquer coisinha eu me estresso, mas, tipo, não. De relacionamento, sabe? É. Mas outras coisas. Então eu tava ficando todo. Quem é mais provável ir num encontro arranjado? Como assim? Vocês não sabem quem encontra arranjado? Não. Quando outras pessoas arranjam um encontro pra você. Quando você é muito calhado, sabe? Ah. Calma. Calma. Deixa eu pensar. Você é encalhado. E eu. Também? Também. Eu sou difícil. Tá. É isso aí. Eu sou difícil. Quem é mais provável se casar primeiro? Nem namorar agora. Nem namorar agora. Não. Casar agora, não. É ela. Eu não caso agora. Eu primeiro vou fazer minha vida. Depois eu vou pensar nisso. Ah. Tá certo. Quem é mais provável enviar? Você coloca a palavra. Ah. Já fiz uma vez, mãe. Só uma vez. Eu não. Acabou. É o MD. É? É. É. Viu? Acabou já? Acabou. Ai, que rápido. É 20 perguntas. 20? Nossa, que rápido. Né? Daqui já deu 10 minutos. 10 minutos? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Acabou de 20 já. Não precisa nem cortar, né? Tá bom. Então... Namorada do... Como é seu nome? É mesmo. Pode me chamar de nego. De nego não. De nego. Namorada do nego não termina com ele. É isso aí, por favor, meu amor. É só uma brincadeira daquilo que eu tenho que fazer aqui. Então, por favor, eu não quero ficar solteira agora não. Mas eu tô tão difícil, velho. Tá mesmo. Tá complicado deixar a pessoa certa. Então, por favor, não termina comigo, tá bom? Tá, mas enfim, mano. Se você gostou desse vídeo, velho. Já vai deixando aqueles gafones aí. Se inscrevendo no canal se não for inscrito. E ativando o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo desse canal. O Instagram dela eu vou tentar deixando em algum lugar do vídeo ou embaixo na descrição do vídeo. Você tem Instagram também? Eu não tenho. A irmã dela também quer aparecer aqui, só pra dar boi. Meu Deus, que eu não peguei. Oi, galera. Tá, é isso aí. O Instagram dela não tá aqui embaixo. Então, vocês vão lá e seguem ela. E tamo junto, galera. É isso, galera. Finalizou. Coloca a bola, galera. Vai. Acabou, gente. Vai. 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 Vai.